Hoje foi mais um dia de gravação aqui na nossa cadeira de rádio, Medina comandando tudo, montamos o nosso setup básico aqui, eu trouxe o meu equipamento e estamos montando o nosso programa. Em breve vocês vão poder curtir essa produção que foi feita pelos alunos do curso de jornalismo com a professora Fazpa Medina. Se liga!